Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay da série LN de Linhas Novas aqui no canal E bom rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo da Empresa Vitória, né mano? Tamo enjoando aí já de Empresa Vitória que eu tô ligado, tô vendo aí os comentários, eu tô analisando O pessoal tá só falando, ah só tem vídeo da Empresa Vitória agora, né? Bom pessoal, eu acumulei bastante linhas, né? Porque agora a gente tá trazendo na série LN Linhas Metropolitanas, né? E da Vitória ela reativou algumas rotas antigas, né? Não dá pra dizer que é uma linha nova, mas ela meio que foi reativada Então digamos que se torne logo uma linha nova, né? Porque agora é outra empresa que tá sendo operada, etc Então são várias linhas aí, né? Que ela foi reativando com o tempo, né? Algumas linhas que foram ela mesma, né? No caso não foi a Empresa Vitória, né? Foi a agência reguladora, né? Que no caso é a Arce, né? Que ela botou para a operação, né? Algumas rotas aí, né? E pediu pra que ela operasse, né? Porque é a área da Empresa Vitória E algumas rotas que já existiam Que voltaram, né? A ser operadas Depois de muito tempo, né? E essa daqui é um exemplo delas, né? Que é a linha 406, certo? Que é a linha Fortaleza São Luiz do Cururu Eu acho que é isso E é o nome da nomenclatura Espero não ter falado errado Se eu tinha falado errado Tá o nome da nomenclatura certinho aí No título do vídeo E também vai estar aparecendo Quando eu estar ligando aqui, né? O carro vai estar aparecendo Itinerário pra vocês Aí vai estar certinho o nome Eu acho que é São Luiz do Curu Esse é o nome da rota, certo? Fortaleza São Luiz do Curu Com certeza essa aqui Foi uma das rotas Que foram operadas Pela Empresa Fredcar Que deixaram de ser operadas Depois que a empresa Deixou, né? O sistema Tanto metropolitano Tanto urbano de Fortaleza A empresa fechou E simplesmente Ficou sem operação Nessas rotas pra lá Certo? Pra essa religião Do São Luiz Aí depois de um tempo Coisa aí de um ano De anos eu acredito Porque a frete que ela fechou Já faz um tempo Acho que tem mais de dois anos Aí de uns tempos pra cá A Arce reativou essas rotas E pediu que a empresa Vitória Operasse E cá aqui estou eu Simulando essas rotas Novas, digamos assim Com a empresa Vitória Enfim Linha 406 Fortaleza São Luiz Do Curu Espero que está falando certo Beleza? E bem Vamos estar fazendo essa rota hoje Com esse belíssimo modelo Que é um Marco Polo Torino 2014 Montado no chassi Mercedes-Benz Off 1721L Brutex 5 É um Torino alongado Que ele tem três portas Porta de embarque na frente Porta de desembarque E também tem uma porta De cadeirante Justamente uma porta Com elevador de gaveta Aquele famoso carro padrão Rio de Janeiro Os carros lá do padrão da RJ Alguns carros específicos Tem essa funcionalidade aqui Do elevador de gaveta Que o elevador fica aqui na parte de baixo Justamente onde tem esse relevozinho aqui Fica uma gaveta Onde fica o suporte do elevador Certo? Para cadeirante E aqui é uma portinha Que a negada chama de porta de geladeira Porque ele realmente lembra uma portinha de geladeira Ela se abre O elevador pega o cadeirante Sobe Entra pra cá E depois tranca a porta E segue viagem Beleza, pessoal? E bem Esse modelo aqui Ele é fictício Até porque a empresa Vitória Não tem esse modelo aqui na vida real Eu já trouxe esse modelo aqui no canal Só que com outro prefixo Estamos aqui com o carro de prefixo 036-1-101 O modelo que eu trouxe anteriormente Foi o 036-1-1099 E dessa vez a gente está trazendo o 1-101 Certo? Ambos são fictícias Até porque a empresa não tem modelos desse tipo aqui Inclusive a placa do carro aqui Geralmente eu boto a placa real do carro Que é uma placa fictícia Uma placa vermelha ainda E eu botei aqui Foi a logo do canal VF Play, né? V-F-P Justamente VF Play 2024 Né? Porque foi a data que A data não O ano que foi feita A skin Certo? É por isso que eu botei essa placa Em a placa vermelha, né? Que nem usa mais Não se utiliza mais placa vermelha Mas eu botei placa vermelha Porque geralmente A boa parte dos tourinos de 2014 Né? Tem placa Placa vermelha mesmo, né? Aquela placa Mercosul Nova A não ser que seja um tourino Neitorino, né? Ou um tourino plus Né? Que seja mais novo Mas aí no caso vai ser ouro 6 Né? Se for atualmente vai ser ouro 6 Aí vai tá sendo aquela placa Mercosul Mas aqui, né? Como é um Blutex 5 Geralmente esses carros aqui São padronizados de 2017 Essas coisas Nessa época não tinha Placa Mercosul Por isso que eu botei essa placa vermelha, tá? Mas enfim, pessoal Modelo totalmente fictício, tá? Tô trazendo o modelo fictício Justamente pra diferenciar um pouco, né? Porque eu sempre trago Os modelos reais E a empresa Vitória Ela só tem tourino Né? E a parte VIP Né? Aí geralmente Tô trazendo mais tourino, né? Nessas linhas Que eu tô trazendo A empresa Vitória Torino não A parte VIP Tô trazendo mais a parte VIP A parte VIP 5 Mais a parte VIP 5 Eu trouxe um a parte VIP 4 Depois acho que eu vou trazer Outra gameplay com a parte VIP 4 Pra poder diferenciar assim um pouco Pra dar uma quebrada Porque eu tô só trazendo Caio a parte VIP 5, né? Tanto eu tenho o 5 Tanto eu tenho o 6, né? Então eu vou trazer A parte VIP 4 também, né? E pra quebrar Realmente, né? Só pra não trazer Caio Eu tô trazendo Um Marco Polo aqui, tá? E tô trazendo Esse modelo aqui Porque não vi outros, né? Pelo menos Não achei, né? No jogo Um modelo que simule Realmente os tourinos dela, tá? Até porque eu acho Que ela não tem mais tour em 2014 No Metropolitano Creio que seja Só o Tourino S, né? Que é aquele famoso tourino Com os faróis redondinhos, né? Não esses faróis aqui, ó De faixa, etc, né? Que são alinhados São várias bolinhas Desse tipo aqui, ó Quem tá ligado do Tourino S aí, né? Já sabe o que eu estou falando, beleza? Tanto na frente Tanto atrás Vixe Havan É, foi um Havan Passou por dentro de mim Quando eu tava falando aqui Mas, enfim, pessoal É... Acho que eu já expliquei Sobre o carro Já expliquei Sobre a rota Mais informações Sobre a linha Eu vou deixar Um link na descrição Aí Direto pro site Da empresa Vitória Que explica Exatamente Como é que funciona Essa rota na vida real, tá? Vai ter todos os detalhes Pra vocês, etc É uma linha Que, se eu não me engano Só tem 3 ou 4 viagens Assim No dia, né? É uma linha Que é bem rara mesmo Né? Que só funciona Em alguns Horários específicos Que eu acho Que é de manhã Eu acho Que umas 10 horas E creio Que tem 1 hora da tarde, né? E também Voltando É a mesma coisa Eu acho Que voltando Né? Saindo de Fortaleza Pra São Luís do Curu Creio que tenha Um carro à tarde, né? Ali por volta Do horário de pico, né? Que geralmente É os horários Onde tem movimentação De pessoas Pra voltarem pra casa, né? E de Fortaleza Pra essa região Com certeza tem Então é por isso Que tem esse carro Às 17 horas Justamente no horário Que é de horário de pico, né? Pra poder voltar Pra casa Certo, pessoal? Enfim, pessoal Vou ficando por aqui, tá? Acho que eu já expliquei Tudo demais Não vou enrolar demais Se você tá curtindo o vídeo Até aqui Já clica no gostei Pra tá ajudando A divulgação do vídeo Do canal Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com alguém que curte Conte o conteúdo Relacionado a ônibus E ativa o sininho Da notificação Pra não perder No vídeo aqui no canal Comenta aqui embaixo O que você acha Da gameplay E é isso Acho que eu vou encerrar Minha voz por aqui E pra deixar claro, né? A gente tá Operando com um modelo, né? Justamente Simulando também Uma vida real Então a gente vai tá fazendo As simulações O mais realistas possíveis, tá? Só que Nesse modelo específico aqui A gente não vai tá fazendo Aquela operação tão econômica Até porque esse modelo aqui Ele tá meio que parametrizado, né? Então Ele já vai fazer Economia por si só E dá pra sub-giro aí Tranquilamente Com ele, né? Até porque ele não tem Limitador de velocidade E também não tem Anjo da guarda Olha que delícia A gente vai poder sair Com o carro tranquilamente Aí com a porta aberta Fechando E não vai precisar esperar A porta fechar Pra poder sair, né? Então isso vai adiantar Muito a viagem Beleza? E bem, pessoal A gameplay vai ser grande, tá? Creio que vai ter Por volta das 3 horas 3 horas e meia, né? Como a maioria das linhas Que vão pra longe Assim, né? Linhas metropolitanas Já são longas, né? Já essas daqui Que vão mais pra longe ainda, né? São maiores ainda, né? Tende a ter De 3 horas Até 5 horas Aí de percurso, beleza? Mas creio que essa daqui Não vai ter 5 horas Não, vai ter por volta De 3 horas aí mesmo Beleza? É isso Se você tiver saco Pra acompanhar Fica aí até o final Beleza? Enfim É... Eu disse que ia finalizar O vídeo aqui Mas eu vou só mostrar A interna pra vocês Pra poder estar finalizando A voz, tá? Então perdão Naquela hora Naquele momento Que eu disse Que ia finalizar o vídeo Mas enfim É... Deixando claro Logo pra vocês O carro Ele não é 100% Padrão Vitória, tá? Não é à toa, né? Que eu mostrei a externa Pra vocês O carro tem até Elevador diferente, né? Que não tem Né? Impressivo Vitória Pelo menos até o momento Desse vídeo Então dá pra perceber Que o carro é outra Padronização, né? O carro ele é padrão Rio de Janeiro Né? O carro é um carro Bi-roletário Ele tem duas roletas Uma roleta aqui Comum, né? Pra quem passa cartão E creio que isso aqui Seja Outra... Outro validador aí Pra outra... Outra especialidade De pessoas, etc Beleza? Enfim Bancos 100% acolchoados Padrão Marco Polo Né? Pelo menos os bancos Estão padronizados, né? Os bancos do Metropolitano Aqui do estado de Ceará Né? Pelo menos uma boa parte Deles são assim, né? Tem esses bancos 160% acolchoados Até porque é merecido, né? Porque essas linhas Elas vão pra longe Então tem que ter um conforto O passageiro Que vai passar Algumas horinhas sentado Né? Então tem que ter Algum confortozinho aí, né? É de lei E é isso, né? Que é o fundão do ônibus Vigietraseiro aberto Né? Pra despadronizar um pouco, né? Mas eu acho que a empresa Tem também Esses modelos Com vigietraseiro aberto Eu acho Tem até a logo Da Zenir, né? Que é a empresa Que patrocina Né? Justamente a empresa Vitória, né? Ela bota os anúncios Justamente aqui Nesse vídeo traseiro Bem Aqui é o fundão do ônibus Beleza? Aí temos aqui A câmera do motorista Temos aqui A câmera que eu configurei Aqui na porta traseira Pra ver o desembarque Dos passageiros E a câmera externa Do modelo Tranquilo? O modelo tá bonito Seria bem interessante Se existisse na vida real Né? Mas quem sabe aí, né? Quem faz a compra É a empresa Então Vai que um dia Ela compra um modelo Nessa especificação aqui, né? Nessa modalidade, né? Nessas configurações Específicas, né? Seria interessante Seria inovador Eu diria Pra empresa, né? Até porque já tem Algumas empresas aqui No estado de Ceará Que compraram modelos assim Tipo, a empresa Via Metro, né? Que comprou um modelo Justamente lá do Rio de Janeiro Né? De segunda mão Se eu acho que foi Da Nova Cap Ela comprou justamente Um modelo que tem Esse elevador de geladeira, né? Esse elevador aqui Que é a portinha de geladeira Né? É um elevador de gaveta Mas enfim Acho que já tô falando demais Vou ficando por aqui, pessoal É... Muito obrigado A todos que acompanham até aqui Se tiver saco pra acompanhar Até o final Agradeço E é isso Valeu, falou, é nóis E até o próximo vídeo Fui! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?